Olá pessoal, Marcial novamente na área e vamos para mais uma aula de desenvolvimento de jogos. O assunto de hoje é som. Onde eu consigo som para os meus jogos, tanto de música quanto de efeitos sonoros. Eu vou estar trazendo para vocês três opções de sites e são opções muito boas, principalmente porque são opções de sons e tem muito som e são com direitos livres, ou seja, são free para download e você pode usar no seu jogo. Com algumas restrições, você precisa colocar, cumprir alguns acordos, mas são free. Vamos começar pelo free sounds. Então nós temos o free sounds, onde você procura aqui com uma pesquisa e esse é o que tem mais sons de todos. E eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre sons de horror. Então apareceu aí uma série de sons e você pode testar pelo próprio site e faz o download dele por aqui também. Detalhe sempre que for baixar os sons, olhar, se atentar ao tipo de licença. Esse daqui é um som que está com a licença Creative Commons. Você pode acessar por aqui a licença e ler o que ela dá direito. Então aqui ele está deixando claro que você pode compartilhar, pode remixar, transformar e pode usar também comercialmente. Então aqui fica claro que esse som é livre, ele está vinculado a esse tipo de licença aqui. Então vocês podem dar uma pesquisada aí e vão achar muitos sons. Esse segundo site, ele também trabalha com a licença Creative Commons. Um cuidado que tem que ter é que os produtores é quem define o tipo de licença. Então quando você for pegar um som, você tem que sempre checar o tipo de licença que esse som está solicitando, está disponibilizado. Esse daqui por exemplo, ele não está na Creative Commons, só que ele pede para que se você usar esse som, referencie os créditos a esse lugar. Ele até sugere, copia a parte de baixo aqui. Vou copiar isso daqui para vocês verem, vou colar no Google Translator. Credite esta pesta, basta copiar o seguinte, copiar o seguinte a sua sessão de créditos. Ou seja, você vai ter uma página de créditos do seu jogo. Então ele sugere que você copie esse conteúdo aqui e cole na sua página de crédito. Então ele é free para uso, mas eles solicitam que façam menção ao lugar que você baixou o som. Temos também esse terceiro link aqui, que é uma das opções de sons. Então você tem aqui entre efeitos sonoros, música. Tem bastante sons aqui que você pode ouvir e escolher para os seus jogos. Ele também trabalha com um tipo de licença para você, que ele solicita que você faça menção a eles. Se usar sons daqui e música, que você faça menção a esse site nos créditos do teu jogo. Então não é nada assim em termos de valor, pelo fato de você usar o som daqui, mencionar o site, de onde você baixou o som. Então nós temos aí três boas opções de sites para baixar sons ou músicas para os seus jogos. Além desses três links, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Além desses três links, nós temos um outro link, mas daí para baixar via torrent. Eu vou deixar o link desse torrent para baixar os 10 gigas de sons. Então nós temos um post que eu escrevi e está no blog PeraMetade. Vou deixar o link para esse post também na descrição do vídeo. Então nós temos ótimas opções aí. Três links de sites e mais um link de torrent com 10 gigas de sons para os seus jogos. Espero que isso dê uma boa ajuda aí para quem não tem efeitos sonoros ou não sabe de onde buscar efeitos sonoros para os jogos. Aí agora nós temos algumas boas referências. Então era isso. Um abraço e até a próxima.